21 anos de vida Caminho sem seguida Entra num labirinto causando uma ferida Eu não sei o que é que faço Neste mundo estou-me a perder A vida é fedida Já estou farto de sofrer Viajo e torno a viajar Não encontro um lugar Paro, fico a pensar no que está errado Fui julgado, fico baralhado Abrem-se portões, soltam-se ilusões Mas a guerra não acaba Entre mim e o diabo não acaba O pecado cometido no passado Mergulhado na sorte ou no azar A venda está a dar o lucro necessário Secundário, altos e baixos Trazem a revolta Num jogo que não há batota Porque a vida não é bela A bang bang, fumar uma skank Lá vou eu, é tranco Caminhando por mim Não sei onde ando Babylon a passar Já escondido no canto A secante, canto Por gosto em cada canto Desilusão, atrás desilusão Na vida acende a ganza Sem esperança Ouvindo o coração bater Vou indo a sofrer Desprezado, ignorado Eu iria odiar Por este caminho nem deu chave Por onde pá E me depara Cada passo, cada passo Dou mais uma queda Levanto a cabeça Que me resta para a vida Não tenha certeza Alegria ou tristeza A solidão Perdida no labirinto Minha alma encontrou Agora tá comigo Muitos dizem Sou bandido Eu não ligo Se a foda Ganho forças para lutar Por vezes a pensar Será que a vida é assim? Oh Deus me está a castigar Vejo a vida como um jogo Estou aqui para jogar Será que a vida é assim? Oh Deus me está a castigar Será que a vida é assim? Oh Deus me está a castigar Vejo a vida como um jogo Estou aqui para jogar